Olá, meu nome é Humberto Bezerra, sou responsável pela área de pré-vendas da Canon do Brasil. Estamos começando mais um programa SOS Canon. E hoje vamos falar como a Canon pode te ajudar na gestão de QPIs. Bom, como que a solução funciona? Quando lá o operador faz, por exemplo, o preenchimento de um formulário com a indicação de manutenção preventiva de uma máquina. Esse documento é então colocado num scanner e capturado aquela imagem e entrando numa esteira de processamento. A nossa solução possui dois níveis de processamento daqueles dados que estão contidos no documento. Duas formas de extração. O primeiro nível de extração faz justamente a leitura tanto da parte manuscrita quanto do checkbox. E isso entra dentro de um motor de extração de dados da Canon. Essa extração, ela pode capturar 100% da informação ou capturar 70%, 80% da informação. Por isso existe uma esteira de validação. Ou seja, o nosso produto, ele consegue, através de bancos de dados, validar qual era aquela informação que foi escrita de maneira manual. Mesmo quando tudo isso falhando, nós possuímos um segundo nível de extração de dados, muito mais avançado. Uma inteligência que trabalha com algoritmos de comparação, justamente para me garantir que aquela informação que estava no documento, ela seja imputada no sistema de maneira correta e confiável. Após toda essa esteira de extração e validação dos dados que eu acabei de explicar, a próxima etapa é a armazenagem e disponibilizar formas de busca dessa informação. Por isso a nossa plataforma, ela tem toda uma expertise de gestão documental, aonde, através de uma interface muito fácil e intuitiva, e com busca através de palavras-chave, você consegue encontrar informação. Por exemplo, no caso que nós citamos em programas anteriores, se houve uma falha na produção de determinado produto, de uma data específica, de um lote específico, com as informações de data e lote, você consegue encontrar os indicadores de performance de toda a linha produtiva relacionada à Kelly, lote e data específicos. Hoje nós vimos como a Canon pode te ajudar na gestão e automação de QPIs. No próximo vídeo vamos ver tudo isto na prática. Até lá!